Fala galera, Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, antes de começar o vídeo, olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera, um link aí pra você se registrar, tá bom? Pra ajudar o Alpha aí no canal, galera. Lembrando, galera, que eu preciso de 100 pessoas, tá? Registrada nesse link, nesse site, galera, e eu tenho faltando 15 pessoas, né? Tem 85 pessoas, faltando 15, então se você puder se registrar aí rapidinho, não precisa baixar o aplicativo, tá galera? Só de você se registrar já tá contando, tá bom? Então é isso aí, galera, se você quiser ajudar o Alpha, só se registrar aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Só você se registrar e já tá contando bem. Bom, galera, pra quem não sabe, esse daqui é um vídeo, esse servidor, galera, já acabou, tá? É um servidor que o Alpha tava jogando antes da atualização, tá bom, galera? Esse é aquele servidor da série solo, onde tinha aqueles hacks, né, tropa? Que os hacks fizeram a base debaixo da minha, debaixo da terra, tá bom? O que aconteceu aqui, galera? Eu tava indo no aeroporto fazer cartão e avistei essa base boost, tropa. Eu coloquei uma cama aqui fora, imaginei que tivesse alguém, porque eu olhei no report, só não sabia o que o cara tava aqui, tropa. E aí o cara pegou e veio aqui e me matou, e eu escorreguei, galera, vim engateando e caí dentro dessa fundação. Bom, e aí, galera, adivinha só? Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ó, baba! Explodiu, 122, beleza, deu o dano. Vai, mais uma. Agora ele morre. Não tem pra onde correr. Boa, morreu. Vai, dá liberação, seu bosta, é isso. Tomara que não tenha cama. Então, galera, o que aconteceu, tropa? Eu tava fazendo cartão aqui no aeroporto. Galera, a dica pra vocês hoje, tem que ser inteligente, tropa. Tem que ser inteligente e tem que ser muito ativo, tropa. Pra você jogar solo, você que gosta de jogar solo, assim como o Alpha, não gosta de jogar em clan, não gosta de jogar em squad, não gosta de jogar em duo. Gosta de jogar solo porque você faz o seu jogo, você joga do jeito que você gosta, do jeito que você quiser. Essa é a dica pra vocês, galera. Você tem que ser muito ativo, tropa. Tem que farmar sem dó, bem. Você não pode ter preguiça, galera. E mais, bem, você tem que ser muito inteligente. Galera, olha só o que que eu fiz aqui. Tava no aeroporto fazendo cartão. O que que eu fiz, galera? Galera, fiz um jarvãozinho ali fora. Lembrando que esse aqui é um servidor civil, tá, galera? É um servidor padrão, tá? 15 dias. Galera, coloquei uma cama ali do lado de fora. Corri na base, tropa. Deixei o loot lá na base. E aí, tropa, voltei aqui, né? Dei liberação de novo. Nasci aqui na cama onde eu tinha colocado. E aí, galera, fui ali. E óbvio, né? Tinha um Platinumovsky lá esperando a base. O boot caiu. O cara tava com loot já, né, tropa? E aí, o que aconteceu? Nossa, até bazuca, galera. Olha só isso. Meu Deus, até bazuca o cara tinha, cara. Quer ver 4x? Cadê 4x? Quero ver 4x. Eu quero 4x. Eu preciso de uma 4x, bem. Platina do céu. Olha, 2 AKM, 3 AKM. Nossa, galera, é muito loot. O cara é muito burro ficar ali full loot. Meu Deus do céu. Bom, galera, mas o que aconteceu? Então é isso, tropa. Voltei na base. Deixei a base... Deixei o loot tudo lá na base, galera. E voltei, né? Dei liberação na base. Ó, aqui o Platinumovsky, galera. Tinha indo buscar o navio. E já tinha alguém, já tinha pegado, né? Quando eu tava indo pra pegar o navio. E olha só, o Platinumovsky voltando da água. Eu falei, ah, então espera aí. Eu peguei e saí voando, galera. Tem uma rampa que eu fiz lá. E foi cavoando aqui em cima dele, galera. Na hora que ele sair fora da água, eu vou lá e mato ele, né? Ou seja, o meu escravo pegou o navio pro Alpha, né? Bem. Então o Alpha tem vários escravos aí durante o servidor, né? Mas então, que nem eu tava falando pra vocês, galera. Lá naquela hora, o que aconteceu? Como eu tinha a cama, galera. O cara pegou e me matou, né? Que eu tava pelado, né? Da liberação. E aí, galera, como eu vi que as duas fundações, eu pensei rápido na hora, galera. É isso que você tem que fazer. Você tem que pensar muito rápido na hora, galera. Você tem que ver, usar as coisas a seu fador. Então, o que aconteceu, galera? Como eu vi lá... Oi, Platinas. Vai fugir, não. Ele me viu. Me viu? Viu. Ele vai morrer. Vai? Aponta a cara. Isso. Puxou. A menina não tá puxando. Agora puxou. Só um tirinho. Boa. Mais uma. Morreu. A bosta. Pula. Tira respeitado, Alpha bem. Então, galera, o que aconteceu? Eu usei as duas fundações. Como eu pensei rápido, galera. Como eu já tava caindo no chão, engatinhando. Eu pensei. O cara não sabe que eu não tenho loot. O cara não sabe que eu tô pelado. Porque eu tava com a skin equipada. Então, eu vou cair aqui dentro. O cara vai cair aqui dentro. Se ele não tiver escala, ele não vai sair. E foi dito e feito. Eu peguei engatinhando o buraco. Pra dentro das duas fundações. E o cara correu atrás, galera. Pra poder me finalizar e pra pegar meu loot. Imaginando que eu tivesse loot. Mas eu não tinha. E o que aconteceu, galera? Eu já nasci lá na base. Estudei, né, galera. Tinha uma granada daquelas. Usei 600 peças pra poder estudar aquela granada. Já coloquei pra fabricar duas granadas. E coloquei pra fabricar ao mesmo tempo duas escadas. E aí, dei liberação de novo, galera. E nasci lá naquela cama. E aí, o que aconteceu, galera? Voltei lá. Aconteceu aquilo que vocês viram. O cara tava caindo lá dentro. E não tinha escada, bem. Pra minha sorte. O Platinowski não tinha escada. E aí, galera. O que aconteceu? Aconteceu aquilo lá, galera. Eu joguei uma granada. Tirou 122 de dano do cara. Depois eu joguei outro e finalizei o cara. E aí, como eu já tava fabricando a granada, né, tropa. Que eu dei liberação fabricando as coisas. Então, voltei lá. Coloquei a minha escada. E levei todo aquele mundo de luz pra base, galera. E mais. O cara ficou com tanta raiva, galera. Que ele pegou e quitou do servidor, tropa. O cara ficou com muita raiva, viu? E aquele cara tava em trio. Jogando em três pessoas. E eles quitaram do servidor, galera. Eu não sei se eles tavam querendo rushar o servidor ou alguma coisa assim. Só sei que eles ficaram com muita raiva. Tropa e acabaram quitando do servidor. Mas então é isso, galera. Como eu tava falando pra vocês. Esse aqui é o servidor que eu tava jogando antes, tá? Da atualização. Que é a continuação daquela série sólida, tá bom? Eu esqueci de falar isso pra vocês no vídeo de ontem. Galera, também em cima da live que eu falei pra vocês, galera. Eu tô vendo aqui as configurações, tá bom? É um aplicativo melhor pra fazer live. Eu quero fazer a live pelo celular, tá bom? Lembrando, galera. Que como tem muita gente que joga em PC e também em mobile. Então, galera. Eu vou fazer essa live num servidor que seja de PC, tá bom? Porque daí no caso, galera. Quem joga aí no mobile pode entrar no servidor de PC, né? Mas quem é de PC não consegue entrar no servidor de mobile, tá bom? Então, provavelmente a gente vai entrar no servidor aí que seja de PC, tá bom? Que daí todo mundo pode entrar e jogar todo mundo junto, tá bom? Lembrando que o servidor só cabe 100 pessoas, né, galera. Então, vai dar filha, né, troca? Quem entrar primeiro vai estar lá jogando com a gente, tá bom? Como eu tava falando pra vocês, galera. Então, ainda tô olhando, tá? As configurações, tá, troca? Qual que é o melhor aplicativo aí? E se você souber também, galera. É um aplicativo muito bom pra fazer live. Só colocar nos comentários aí que o Alfa vai agradecer muito, tá bom? E aqui, galera. A continuação do vídeo, né, troca? Eu tava fazendo, então, cartão, né, galera. Procurando a famosa C4, né, bem. Ainda não tinha conseguido achar a C4 ainda. Se eu não me engano, a Roxy de alta, galera, eu já tinha achado aqui nessa hora. Nesse termo de servidor, eu tava com 263 horas, como vocês podem ver. Eu entrei no servidor com 356 horas, né, troca? Esse aqui era um servidor KR, tá, troca? É um servidor de gringo. Ó, aqui, pra vocês saberem se tem um cartão, galera. É só você vir pulando aqui, ó. Pra você não fazer o cartão de vardo, né? De vardo, né? Bom, galera, ó. Aqui que eu falo pra vocês, galera. Se você matar esse boot aqui, ó. Agora, porque tá bugado. Não sei se alguém já tinha matado esse, ó. Se você mata esse boot, se você mata aquele boot ali, ó. Vou matar ele aqui, beleza? Morreu. Cadê? Tem outro aqui, ó. Aqui, galera. Bem aqui tem outro, ó. Se você mata esses três boot e mais um que fica bem aqui, ó. Aquele boot que fica atirando. Que fica aquela sniper te atirando lá. Que é os caras querendo saber onde eu tô. Ó, God B. Esse daí que é os caras dos hacks, galera. Que eu falei pra vocês. Que eles têm duas contas, né? Uma conta que é dos hacks e a conta principal deles. Provavelmente eles devem estar aqui perto, né? Que devem olhar no report e ver o alfa perto e ficar pedindo pra aceitar pra poder saber onde que lugar que eu tô, né? Que eu tô perto deles. Então, vamos acelerar que fazer o cartão. Vamos vazar daqui, bem. Não vamos ficar aqui não, porque senão vai acabar morrendo. Outra dica pra vocês também, galera, ó. Quando os caras ficarem te chamando pra amizade sim, tropa, não aceita não, tá? Porque geralmente os caras ficam olhando no report. E o que acontece? Ele vê você no report, só que ele não sabe onde você tá. Ele fica insistindo, ele insiste, 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 até você ficar com raiva e acabar... Opa, TNT, ó. Não, meu TNT já tem. Bom, quanto mais TNT, menos TNT eu vou precisar de fabricar, né, bem? Lembrando, galera, que eu vou deixar o luz todo travado, tá? Então, se os hacks raidarem de novo, lembrando que esses hacks já me raidou quatro vezes, né, galera? E para a base, né? Pelo gabinete, não precisaram pegar... Quebrar baú, parede, nem nada, né, tropa? Então, é infinizante isso aí, né, tropa? A vida é assim. Como eu falo pra você aí, galera, por favor, por que você não quita do servidor? Porque você não fica com raiva, não sei o quê. Tropa, eu sempre falo pra você, galera, você ficando com raiva ou não, não vai mudar nada, galera. O Lash não vai mudar nada. O Lash não vai tirar bug, não vai tirar hack, não vai fazer nada, tropa, porque eles não têm capacidade de fazer isso. Esse novo mapa, quando vocês puderem ver, é uma bosta, tropa. Meu Deus, você precisa andar o mapa... Meu Deus, você fica três dias andando o mapa pra poder você chegar numa sala de cartão. E sem falar que o gráfico daquele mapa, pelo amor de Deus, tropa, dá até vergonha de jogar, sinceramente, tropa. Lembrando também, galera, eu trouxe uma dica pra vocês também. Eu tô jogando Rush já, tá bom? Lembrando que o Rush é um mesmo o Lash, tá bom? É um jogo também do... Galera, enfim, o Lash foi criado em cima do Rush, tá? Ó, tem a sala de cartão lá, galera, ó. O cartão tá lá dentro, tá vendo? Outra coisa, outra dica também, né? Pra vocês não fazer cartão de VAR sem ter o cartão... O outro cartão lá acima, né? Do outro level lá dentro, tá bom? Então você olha bem no meio dessa ali, galera, tem um cartãozinho no chão, tá bom? No caso aqui... Ah, lembrando também, galera, que a sala de cartão, cada servidor que você entra, a sala de cartão, elas mudam de lugar, tá? No caso, a vez aqui na Bomb Steel que agora, ela é a sala azul. Mas dependendo se você entrar em outro servidor, pode ser que essa sala aqui seja roxa, ou que ela seja verde, tá bom? Ou que ela seja azul também. Mas ela sempre muda, tá? Não é padrão, tá, galera? Então não tem como você marcar. Ah, eu vou marcar sempre na Bomb Steel, se eu entrar em outro servidor, na outra Bomb Steel vai ser azul também. Nem sempre, tá bom, galera? Porque sempre muda as salas de cartão, tá bom? Sempre muda. E também, galera, quando dá a atualização, né, das quarta-feiras, muda também, tá bom? Vamos matar os bootstops aqui aqui. E que negócio, galera, que eu sempre falo pra você, né, Tropa? Até que você ache uma C4, ela é muito difícil de você achar, galera. Mas a partir da hora que você acha a primeira, aí, galera, toda a sala de cartão roxo que você fizer, todo o Drop que você for, todo o navio que você for, sempre vai ter uma C4 na Tropa. Porque o problema é só até que você ache. Depois que você achou, aí é bem de boa. É muito rápido pra você achar. Lembrando, galera, que eu acho, eu imagino que eles tenham dificuldade muito, pra você achar C4 na sala de cartões, tá bom? Você vai achar geralmente, e depois, com o servidor, já tá faltando 10 dias pra acabar, 9 dias pra acabar, tá bom? No início do servidor, você vai achar uma C4, o lugar mais fácil, mais rápido pra você achar na C4 é em Drop, tá, galera? Drop, navio, essas coisas, tá? Em sala de cartão vai ser mais difícil, tá, galera? Você pode achar aí uma KM, uma M4, o QBZ, você pode achar uma arma boa, galera, TNT, essas coisas. Até Rocks de alta, você pode até achar, galera, na sala de cartão, tá? Assim, mais no início do servidor, tá? Mas a C4 mesmo, galera, é mais pro final do servidor. Se tiver uns 10 dias, tiver o servidor mais avançado, tá bom? Então, se você puder, sempre em Drop.